1, 2, 3, 4 Entra pela porta da frente Mas pula para o banco de braços Abre a janela com o peixe Pra ver o sol fervendo no ar E depois, fica sem falar Escolhe o esmante, mente com nossa mente A ver a cena tem que nos explicar Pra tudo funcionar simplesmente Como o justo espontâneo e o vulgar E depois da cor O que virá O que virá? 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 guys. Falou!